Pergunta do dia na tela e hoje é sobre a divisão de acesso que começou no fim de semana. E quais são os favoritos para subir? Você responde pelas redes sociais do PUC TV Esportes, o facebook.com.br PUC TV Esportes, o instagram.com.br PUC TV Esportes, twitter.com.br PUC TV Esportes ou então no nosso WhatsApp 62-985-99000. Respostas sobre a pergunta do dia. Vocês vão detonar mesmo, não vou nem deixar. Quem é favorito para subir na divisão de acesso? O Cleberson Dias respondeu Goiânia e a Napolina. O Pedro Paulo só respondeu um, Goiânia, mas sobem dois. Certinho, garoto? Isso. E o Cleber Souza, Cleuber Souza, colocou Goiânia e Trindade.